Olá Macagas, estamos aqui de novo para falar de dois conceitos muito importantes, que parecem conceitos similares, mas são diferentes. Liberdade financeira e independência financeira. Quando é que nós atingimos a nossa independência financeira e quando é que dizemos que temos liberdade financeira? Vou começar por parafrasear um dos grandes investidores mundial, o Warren Buffett. Se você não encontrar uma forma ou uma maneira muito especial de ganhar dinheiro enquanto dorme, então estás condenado a trabalhar até morrer. Por isso, para nós termos a nossa independência financeira e a nossa liberdade financeira, teremos que encontrar uma maneira de ganharmos dinheiro enquanto estivermos a dormir. Mas antes de falarmos sobre liberdade financeira e independência financeira, vou aqui partilhar convosco alguns conceitos que vamos usar na definição da diferença entre liberdade financeira e independência financeira. Falo de três conceitos importantes. Nós vamos falar sobre renda passiva, renda ativa e o custo. Agora, Macagnes, vamos definir o conceito da renda passiva. A renda passiva é aquela que nós obtemos sem nenhum esforço. É a renda que provém dos investimentos que fizemos na nossa carteira. E essa renda, ela tem que cobrir os nossos custos mensais. Agora, a renda ativa é aquela que obtemos com esforço, o esforço do nosso trabalho. Às vezes, nós temos que vender o nosso tempo para termos a renda, aquilo que se chama termos o salário. Se não trabalharmos, se não nos esforçarmos, não temos como obter essa renda. Por isso, chama-se renda ativa. Ela depende da nossa atividade, depende da nossa ação. E é necessário que nós tenhamos em conta que há uma relação direta. O que nós damos para nós recebermos. Por isso, ela chama-se renda ativa. E agora, quando nós falamos de custos, estamos a falar do conjunto das nossas despesas mensais e que elas representam um determinado valor que chamamos custo mensal. Os nossos gastos mensais, aquilo que temos que pagar todos os meses. Esse representa o nosso custo mensal. Esclarecido esses três conceitos simples, agora vamos falar o que é a independência financeira. Quando se diz que o Macague ou eu já atingimos a nossa independência financeira. A independência financeira representa o estágio tal em que nós possamos ter uma renda passiva e que ela pague os nossos custos mensais. Quando atingimos um estágio em que o nosso investimento nos liberta rendimento e esse rendimento paga as nossas despesas mensais, sem nenhum esforço nosso, implica que nós já temos a nossa independência financeira. Macague, há uma tendência das pessoas quando atingem a sua independência financeira ou quando pensam em investir para terem uma renda passiva de modo a atingir a sua independência financeira, que isso implica necessariamente parar de trabalhar. Não é verdade. Não é verdade porque há circunstâncias que podem pôr em causa essa independência financeira. Eu vou dar um exemplo. Se eu invisto numa casa e ponho essa casa a arrendar, implica que vou receber dinheiro que vai pagar os meus custos, sem eu precisar trabalhar. Mas imaginemos que o inquilino saia do imóvel e nós já não temos essa renda. Vamos entrar em crise e perdemos a nossa independência financeira. Agora, Macague, vamos falar da liberdade financeira. A liberdade financeira é quando estamos financeiramente independentes. Quando temos a liberdade de decidir sobre o que fazer, quando fazer e como fazer. Um exemplo que poderia dar é que quando vamos a um restaurante, a tendência, às vezes, quando estamos com a família, é olhar para o lado direito do menu. Quando atingimos a liberdade financeira, não precisamos mais de olhar para o lado direito do menu, onde está o valor da refeição. Quando atingimos esse estágio de liberdade financeira, nós temos liberdade de tempo. Temos a liberdade de decidir sobre as nossas opções de vida. Se queremos trabalhar, se queremos passear, sem nos preocupar com o dinheiro. O dinheiro está a trabalhar para nós e nós deixamos trabalhar para o dinheiro. E temos a liberdade de viver toda a nossa vida em abundância e com plenitude. Por isso, Macague, nós já falamos aqui da reserva de emergência, que é o primeiro passo. E hoje estamos a falar da independência financeira, para depois atingirmos a nossa liberdade financeira. Esse é o grande objetivo de qualquer ser humano. E esse será o nosso propósito neste canal, partilharmos todas as ferramentas, partilharmos todos os mecanismos que poderemos desenvolver para que possamos atingir a nossa independência financeira e, posteriormente, a nossa liberdade financeira. E assim, Macague, se gostou, subscreva aqui no canal e partilhe as suas opiniões. E vamos continuar a discutir esses conceitos e trabalhar em conjunto para que possamos atingir a independência financeira e a liberdade financeira. E tenhamos uma vida plena, a vida é a bonanza. E a vida com liberdade. Espero por si numa próxima oportunidade. Música 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 Música